Música 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 Calãozinho vai passear pelo mundo Tô passeando aqui com a minha princesa Hoje Vamos passear para onde? Cancun, México Eeeeeee As toquinhas Nossa mano As lemas Viu uma Lhama ali amor Olha a Lhama rapaziada Lhama Troca aqui a terra Lhama 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 Nova espécie Na beira da Tá gravando? Salve rapaziada mais uma vez Olha nós aqui de novo Estamos aqui Onde nós estamos? Ainda estamos no Peru Então é isso Agora chegou a hora de partir Estamos indo pegar um avião ali ó Pode observar Estamos aqui no aeroporto O bagulho ficou louco Agora vamos sentindo Cancun, México E aí pessoal tranquilo Chegamos aqui no México Aqui em Cancun Depois de 10 horas de viagem Viajamos 5, 12 Viajamos 5, paramos lá Esperamos 3 É, foram umas 12 Você é louco rapaziada Doze anos de viagem no bagulho Olha o meu amigo aqui O taxista que eu encontrei aqui ó Dá um salve aí ó No México Mostra o dedo pra rapaziada Olha nós aí É do bom hein gente Valeu Falou Aí ó Saímos, passamos ali na Polícia Federal E aí beleza? Tudo bom? E aí? Agora eu tô metendo no táxi O bagulho é mal caro velho No táxi não né? Na van, van exclusivo Você é louco rapaziada Olha o táxi como é Só pra nós Olha o tamanho rapaziada Também Você é louco velho Se não fosse Eu achei que eu ia ficar preso lá na Polícia Federal Muito tênis Eu trouxe 10, 12 malas pra ficar 2 dias 3 3 dias Na verdade é 4 dias Agora os gringos tudo mesmo sabe quanto? Daqui ó Pra ir até ali o hotel 600 680 680 680 Dinheiro daqui Não adianta falar daqui Daí 680 Pesos Pesos É louco rapaziada Vamo que vamo Mas aí no final das contas O amigo lá Viu uma pá de tênis Viu os relógios, os perfumes No final das contas ó Acabou gostando Acabou pensando com ele mesmo Caramba Ficou louco Viu o vídeo dele no palco Tive que mostrar o vídeo pra falar que eu sou músico rapaziada Que eu sou cantor Tive que mostrar o vídeo Também confuso né Ele vem assim, vestido dessa forma E o cara abre a mala dele e só tem 12 mola Só Nike Não é possível Cadê a roupa dele social? Caramba esse caminhão aí é muito louco rapaziada Veja se vocês conseguem ver Olha Não, ele quer E agora o taxista? E agora o que hacemos? Caramba esse carro aqui do mal velho Olha Olha Vamos lá Tem coisa legal pra comer assim A gente vai comer camarão Porque aqui é uma ilha né Então a gente tem que comer frutos do mar É ilha? É Na ilha Mila Oh Mila? Não é ilha? Mila de capila Mas tem um bagulho que fala ilha Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol O taxista deve estar falando Caramba turistaso mesmo Turistaso mesmo Que que esses caras estão cantando? Fala com ele, querido O que vocês estão entendendo nós? Você compreende português? Nada 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 E meu nome não fala nada espanhol Nada espanhol Nada espanhol? E ele gosta muito de falar com as pessoas E gostaria muito de falar com você Para fazer um vídeo Mas ele não sabe Não Mas eu vou aprender Pra praticar Necesito aprender Vou praticar Mas inglês você fala? Ou não? Nada Inglês básico Tá vendo gente? Vocês querem viajar Alguma coisa vocês tem que falar um pouco Não dá pra vir sem saber falar Se eu viesse sozinho Eu não ia nem passar Se eu viesse sozinho Ele estaria voltando pro Brasil agora Porque Você pode viajar sem saber falar nada Mas você vai ter que explicar Na hora que você tiver que explicar E o bicho pega Ele falou Mas você vai ficar 3 dias Por que tanto tênis? Aí pegou os tênis e jogou assim na mesa Por que tanto tênis? Aí o cara falou assim Opções Eu falei Caraca mano Ele não falou isso Eu quero escolher O cara não vai acreditar O campo de golfe 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 Olha o mar O campo de golfe Olha o mar Olha o mar Rapaziada Agora chegou no fluxo da parada Várias baladas O cocobongo é ali na frente Nossa E quando que é noite Olha o cocobongo ali E quando que é noite do terror ali Noite do terror no cocobongo Ai dia 25 de Olha rapaziada Olha o cocobongo aí A balada do Máscara ali Olha lá o Máscara ali na porta Mas vai estar aqui dia 2 Ah vou vir aí velho Olha lá o birudinho Que eu falei pra tu que dá medo O Máscara ali Olha o birudinho do lado dele Que eu falei pra tu É ele? Mas lembra Cê é louca? Essa balada existe mesmo Olha o masca e o Batman lá fora Cadê o Batman que eu vou lá agora Olha lá Ah é? Então olha quem tá ali ó Do lado dele ó Olha quem tá ali ó Pra pegar o Batman ó Quem? Corinda Cadê? Caralho rapaziada ó Ó O hotel é ali na frente Você viu? A entrada dela Só a entrada já é como Só que é caminho ali hein Vamos vir, vamos vir Hoje tem Cocobongo? Hoje não é dia Da gente Mas tem? Sim Todo dia tem lá Nossa tá com eletrônico lá? Tô Cocobongo é todos os dias? Todas as noites? Todas as noites? Todas as noites E sempre muita gente Sempre Nossa Eita Chegamos no hotel Vou mostrar pra vocês Deixa filmando Tá filmando Tá filmando Hotel nervoso Exato Dá uma gorjeta pra ele aqui Uma gorjeta pra ele Qual é o seu nome? O nome é William William? Muchas gracias Valeu mano William Aceita uns dólares? Gracias Aceita? Valeu Ah tá Vamos saber aí rapaziada Brasil William É nóis Alô Parada do hotel mano Deixa eu dar um close 360 grau pra vocês verem Um close 360 grau no hotel Olha o teto do bagulho Quem é rapaziada? Hoje o bagulho ficou louco Ficou lá no Cocobongo Tô com fome Só pensa em comer Não sei como não engorda Vai falar Vai falar Não sei como não Não sei como não É a Vip É a Vip É a Vip É a Vip Vip Tá vendo? Quem é que tem essa? Quem é que tem essa? Só quem? Só quem tá aqui? Oi, oi, olá Valeu Nossa Nossa velho Olha Que sal é esse? Olha lá rapaziada Vai bater a cabeça né mano Caraca Caraca Que saudade Eu tava desse daqui Inesquecível meu Que inesquecível É mesmo? É Ai parece que ela tem a cabeça né mano Isso é louco Aqui é maior calor rapaziada Já dá um trabalho de roupa pra descer Dormir 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 Tá louco? Doze horas de avião Não Agora a gente tem que fazer valer a pena Vamos dormir Valeu a pena Ei, ei Valeu a pena Ei, ei Sou pescador de ilusão Sou pescador de ilusão Sou pescador de ilusão Rapaziada ai ó O rapaziada é louco Espelhado O garoto Agora tá vendo tudo escuro Mostrou o copo rapaziada Chegamos Cama pra dormir Cama rosa Cama rosa Vou fazer a ligação agora que eu vou mudar isso ai Tem que ser verde e azul Nossa rapaziada Já deve ser que ele viu Mano aqui tem bebida a vontade Rapaziada Dá o bagulho na parede Sobe a torneirinha Pô o copo Trum Aqui ó Pega o copo Aí ó Gelo Nossa tequila tem umas horas mano Não vai aguentar moda não hein Ó geladeirinha Abastecida Nossa Onde é a melhor parte que tu falou Aqui ó Tem certeza? Aí rapaziada Cê é louco Olha ó Valeu a pena Valeu a pena Doze horas no avião Doze horas no avião Olha essa praia é do hotel Privada do hotel Olha as piscinas Privada do hotel Não privada do hotel Exclusiva do hotel É privada do hotel Cê é louco Maravilha total naquela areia ali Amanhã Cê é louco Cê é lá cedinho velho Amanhã O quê? Tá saindo lá agora Vixe doido Vixe doido Vamos se trocar Porque olha a roupa que a gente tá gente Em Cancun Tão bonito ó Olha isso Tão bonito E aí rapaziada Tranquilo Mais uma noite Quer dizer mais uma noite A primeira noite minha aqui né Aqui no México Aqui nessa ilha Maravilhosa aqui de Cancun Olha o som Olha o som Olha o som Vocês vão ver a piscina iluminada Aqui ó A parada está 24 horas 24 horas o bagulho O que elas perdoam a chanta Olha Aqui tem uma chanta É Lestarantes Cosa Agora não tomou com muitos Rapaziada Cosa 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 Tchau! 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 Pode pegar um suco de morango pra mim? Eu tô filmando ainda. Tá filmando? Ai, dedica. Alô, mãe! Alô, Meloísse? Tá, tá, tá. Tá, rapaziada. Tamo junto na Parada do Baguio. Música Aqui no país do México, pessoal. Muito bom! Vem conferir que vocês não vão se arrepender. Tem até a menina que me gosta. Na outra vida eu era daqui. Eu acho que era mesmo, viu? Estou vendo o barato dessa daí, ó. Música E aí, rapaziada, tranquilo? Estão gostando dessa noite de hoje daí? É, o bagulho também tá sendo inédito pra mim também. Primeira vez aqui tô nesse país aqui no México. Aqui é a terra da tequila, a terra da pimenta. Tô do lado aqui de uma balada muito famosa que é a cocobongo. Aquela que aparece no filme do Máscara. Quem viu? E é isso mesmo. Hoje a noite tá maravilhosa. Até caiu uma chuva agora. Mas é aquela famosa chuva de verão, né? Ela vem, ela passa. Rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui. Aqui no hotel. Aqui você paga pra vir se hospedar. A passagem, a ida e a volta é a hospedagem, né? É. E aqui dentro você não paga mais nada. Você bebe às 24h, come às 24h. Que nem agora. Agora são exatamente 11h10 aqui. 11h10 da noite. Aí no Brasil é o quê? 2h da manhã aí no Brasil. Então aqui não paga pra comer. Então nós vamos fazer um lanche. Aí aqui ó. Batatas. Cheddar. Aqui tem um bar ó. Pra você pedir o que você quer. 24h. Não paga mais nada. Olha lá. Mesa de sinuca lá atrás ó. Pimbolinha. Internet. Aqui tem a praia. Exclusiva do hotel. Piscina. Wi-Fi de graça na praia. Aí rapaziada. Fazer o trâmite. Você pega o queiro de um e joga no outro. Piscina feira. Nossa, agora me responde. Aquilo é papel ou maçã? Peira. Hã? Maçã amarela. Maçã amarela? Nunca vi. Gregos querendo comerês. Fala. Baruareis. 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 Fica. Eu gosto pra mais subir. Aqueles mole ali tá dando salve vocês aí ó. Que tá assistindo esse vídeo aí ó. Olha lá ó. Essa viagem foi minha princesa que escolheu hoje. É. Pra nós vermos. Ela quis tanto vir aqui. De novo. Eu vim aqui com ela. Aqui é um lugar maravilhoso. Realmente. A gente tá pensando que vale a pena. A próxima tu vai ver hein. O que vai escolher? O Panela. Com certeza. Já prepara aí. Gosto calor hein. Calor? Vai pisar no vulcão. Vai pisar no vulcão. Vai pisar no vulcão. É. É o amor. Só a música hoje na cabeça né. É. É. O amor reina. Eu até falei que ele fica falando que eu como. Ele comeu um hot dog. Uma pizza. Um salgadinho que tá lá na mochila. Ah quer contar um salgadinho. Aqueles pequenininhos. Tá ligado? Tamanho de amendoim assim. Tamanho de uma paçoca. Tamanho de três amendoim. Olha lá ó. Piscina e lá já é o mar ó. Aí ó. Na areia. Bora pra ir a comida. Laranja. O que é isso aqui? Esse é melão. Salve rapaziada. Tranquilo. Nós saiu aqui pra entrar na piscina. Eu já dei um mergulho. Mas começou a cair maior chuva do nada. Esvaziou a parada do bagulho. Tô sem a capinha. Se eu entrar na piscina vai pifar o bagulho. Eu vou entrar. Não quero nem saber. Pode chover. Pode chover. Pode chover. Aí ó. Mas eu não vou mergulhar não. Vou fazer só um rasante. Eu tô sem a capinha mano. De trás do bagulho. Do fundo doido. Então. Se eu mergulhar. Se eu mergulhar lá fica tudo. Eu ia perguntar pro maluco ali se não é perigoso cair um raio. Só que ele não me entende. Vambora. Vambora. Mas que preguiça boa. Estou aqui a toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. E aí. Não tava chovendo? Olá. Eu tô tremendo a bochechinha. Ai que lindo pessoal. Adiós. É. Ai mano vezinho. Naquela hora tava maior chuva. Agora tá maior sol já. O bagulho ficou louco no sol. Sai do hotel. A hotel lá. Vai dar um pião na rua. Ai eu acho que tá ali ó. Tá no japonês. A gente sai de conversar com a idade. Olha os carinhas lá em cima. Dentro da loja Dentro da loja É de prata É de prata isso aí? Rapaziada, as paradas de prata Olha a iguana Olha o crocodilo Olha o sapo, olha o tigre Olha, aqui é bronze Olha, bronze e prata Olha aí Rapaziada, quer beber uma cerveja Corona? O tamanho dessas garrafas aí Rapaziada, conhece o desenho Mucha Lucha que passou na televisão? Olha as máscaras aqui dos caras, dos México Acho que tá travado, não vai conseguir pôr não Não dá pra pôr não Aqui essa Rapaziada, Mucha Lucha, conhece? É nóis, só no México tu vê isso daí Diretamente do país delas Tequilas Um monte de tequilas Doidas Olha essa aqui, velho Parece uma bala É um creme Moça, tudo tequila aqui? Sim, amigo Todo isso é tequila Todo Estas são mezcales Qual que é a tradicional do México mesmo? A daqui? A melhor, qual? Essa 1929 Aqui? Aqui? É tequila? Sim, amigo Tequila 1920 Aí, rapaziada Essa daqui Quer experimentar? Quer experimentar? Quero 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 Vai experimentar Rapaz, essa aqui Boa 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 A loja Deixa eu experimentar É tudo igual Parece que é tudo igual Tá bom Essa é diferente Só tem aqui no México Essa daí Só tem aqui no México Essa daí só Então vou levar essa Deixa eu ver Você não quer água Não quer provar? Essa é a mais forte Eita, tô provando tudo Não dá ressaca Não dá ressaca Ela tá falando? E só tem no México essa? Você vai embrasar com isso daí Ou não? Um pouquinho É Um pouquinho de cada uma Que é As mais fortes do mundo Qual que você gostou mais? Parece que é tudo igual De creme, rapaziada De creme Vamos ver se é boa Cheirinho gostoso, ó Olha, cheiro Olha aquilo ali No formato de uma É tequila? É bom? É pra beber? Olha, rapaziada No formato de garricha De pistola Rapaziada, olha essa Tequila Nossa, daqui a gosto Olha essa, rapaziada Tequila É louca Bom, agora nessa noite aqui Jantar comida japonesa Olá Olha, meu nome é Jesus Beleza? É muito forte ou não? Bom, já que vou esperar Uma hora e pouco ali Pra comer essa comida japonesa ali Olha aí, ó Nosso amigo Barman aí, ó Fez um drink aqui É maneiro Falou que o melhor time do Brasil É o Corinthians Do mundo Do mundo? Do mundo? Do mundo? Não é possível, cara Não é possível É meu time favorito É o time favorito do cara aí, ó Rapaziada, vou falar pra vocês Só tem beleza mesmo Não é muito bom, não Vou nesse Esse deve ser o bicho, hein? Chega aí Pode entrar Esse aqui Tá em casa, hein? Garçom Garçom Olá, garçom 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 Nossa, esse é bom Esse É bom A mulher fazendo o drink e pegando fogo aqui, ó É música ao vivo, ó Música ao vivo, ó Eu tô aqui, tô em tirar a musiquinha aqui, ó, de boa Depois de várias horas, chegou a hora Comida japonesa Pessoal rapidinho aí, ó Quem tá me ajudando nessa viagem aqui a se comunicar, falar com todo mundo aqui Essa moça aqui, ó Aí, olha aí, ó Mas agora elas copem, chegou aqui no cardápio, não tô entendendo nada, né? Oxi, quanto menos eu espero, ela resolve tudo Chegou a comida aqui Só que é o seguinte, mano, não sei como é que vocês palitinam aqui, não, Noemi Olha o que aconteceu aqui, ó, na parada aí, ó Os arrozinho caem tudo aqui dentro, ó Comer com o Gabo, comendo já era É bom esse? Tá me dando como é esse, ó Fala aí, se é bom? Come e filma Vamos ver se é bom Mas tem que filma até o final Tudo, põe tudo na boca Não come isso aqui, não Que bagulho é apimentado, você acha a parada aqui, ó Nossa, muito, meu Mas é bom A boca tá assim, ó Muito bom Acompanha o resto do vídeo aí É nóis Mais um dia que se começa aqui Nessa viagem doida nossa aí, ó Vamos lá tomar um café da manhã Hoje é dia de mergulhar com os tubarão Olha aí, rapaziada, já tem gente lá na piscina já, ó Vou tomar um café reforçado aqui que o dia vai começar Hoje eu vou mergulhar com os tubarão Aí Vamos lá, pra vocês verem a praia Olha lá Água azulzinha Aí, ó Da hora, né? Aqui, ó Atrás, ó Só os hotéis, ó O hotel tá lá Tem lá vários hotéis E aqui é assim, ó A praia privada do hotel Tem wi-fi aqui na praia Da hora, ó os pássaros Conseguem ver? Chegou a hora Estamos atravessando aqui Vamos lá na Ilha das Mulheres É lá que tem golfinho É lá que tem bug jump É lá que tem andar de jet ski Só que lá eles não permitem filmar, mano Com a GoPro lá Eles caram aqui ganha dinheiro de todas as formas aqui, velho Olha o pato Conseguem ver, ó, pato? Os caras ganham dinheiro de todas as formas Não deixa ele tirar o quanto com a GoPro Nem filmar Olha lá o barco Olha o barco que nós vai Olha lá Bora Então vocês vão ver o bagulho ficando louco lá Chegamos aqui na Ilha das Mulheres Aqui uma caminhada 20 minutos de barco Mais um pouco de carro Fora que nós já tá longe daí do Brasil, né? Cada vez mais longe Cada vez mais longe E aqui vai ter os golfinhos A gente tá num lugar chamado Dorfin Discovery Vou levar uma foto lá Olha o barco Olha as cadeiras O barco, as cadeiras do bagulho é balancer Pra tu beber e ficar se balançando É ficar doidão Olha lá o golfinho, tá vendo ali em cima? Acho que é ali que fica os golfinhos, rapaziada Olha a chama Olha lá Olha os golfinhos lá Olha lá, da hora Finalizamos o passeio lá com os golfinhos lá Não pôde tirar foto Não pôde filmar pra mostrar pra vocês Mas vou postar foto aí Gosta de M&M's a menina Aí, oferecendo Como que vamos? Acabamos de mergulhar lá com os golfinhos Agora é hora de voltar Direito a show ainda Olha lá Olha aqui de novo É louco, mano Nunca vi um bagulho louco desse jeito A rua tá um fluxo, olha só Olha Olha aqui, mano Olha essa balada aqui, tio Mandala 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 Olha lá, mano Muito louco Eu tumundo a parada Olha, rapaziada Bagulho muito louco, mano Olha o calfalhão Para nós passar Olha, rapaziada Olha a balada aí Vem da rua Colocar meu teste pra fora que eu acabei de comprar Não Não Esse Esse A menininha que vendeu pra nós louca pra... Vai ver o que aconteceu aqui, hein Arruma aí Arruma aí Arruma aí Arruma aí Chegamos Chegamos Já estamos aqui dentro Vamos ver se conseguimos entrar pro copo Ó, o copo comprei aqui, rapaziada Comprei aqui Ó, segurança aqui do lado, ó Olha lá Rapaziada Opa Bebeu, graças Passou pro silêncio Passou pro silêncio Tudo com o copo na mão Também Tatiana comprou o camarote do bagulho Monstrão Do bagulho Olha aí, ó Patrô 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 Tatiana comprou o camarote mais caro da balada Comprou ou não comprou? Comprei Comprei Mas depois do camarote que a Tatiana comprou desse, meu amigo Você é mais fila Vamos entrar dentro do castelo do seu rosto Mais uma pução no braço, ó Tô com duas, ó Hotel Balada E outra que eu gostei Comprei Nossa, você tem uma palavra? Olha lá, rapaziada Chegamos Fábio, ficou louco Vai, garçom Vai de nosso lugar Reservado Reservado Chegamos Chegamos Cadê o máscara que eu quero ver? Cadê o máscara que eu quero ver? Cadê o máscara que eu quero ver? Acabou de eu colocar o pé, cadê o... Acabou de eu colocar o pé Mas aí Cerrou Cerrou Vamos lá! O Máscara é o Máscara! O Máscara é o malandro! O Máscara! O Máscara! O Máscara! Vem! 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 Porra! O Máscara! O Máscara! Nossa! O Máscara! O Máscara! Há iPhone, tá? Deve um pouquinho da Iphone! Vai um pouquinho! vamos... vamo... vai, cápis... quem tá chato? chato não ta chato, chato chato, chato, chato Sabe? Que não quede uéia! Não estou entendendo nada tio Essa galera que está me salvando aqui nessa viagem doida, viu mano? Amanhã nós volvemos a nossa casa O que? Amanhã ou não, hoje nós volvemos a nossa casa Ele vai mostrar a nossa casa? Hoje a gente volta para a nossa casa Hoje nós voltamos para a nossa casa O inferno não queríamos Nossa rapaziada, meu amigo, não cabe todo mundo não Deixa eu deixar aí Olha lá, cabe todo mundo não Por que eu estou falando espanhol ainda? Não vou nesse elevador Rapaziada, curtiram a balada aí? Lá é só a entrada Pesado Vou em outro lugar do mapa Para mostrar para vocês qual é que foi da parada Vai comigo? Qualquer lugar do mundo Vai! Eu vou com você para qualquer lugar do meu Não que? Eu vou com você para qualquer lugar do meu Vamos com você para qualquer lugar do meu vídeo aí mas antes parou tudo os gringos estava até ensinando gringo como é que curte balada americana ficou não apareceu na tela do coco bom várias vezes balada louca na ativa aqui olha olha o eletrônico rolando na piscina dança não é possível agora está voltando que nós tem que animar os baile para a rapaziada aí ó chegando rapaziada vale vai tremer em vale vai tremer no bagulho aí e é isso aí também embora agora aeroporto pegar o avião mas 12 horas de viagem certo agora vai ser louco em tem que ser forte está preparada a derrubção né o pai e vai aqui um mês aí a rapaziada o hotel está bombando de gente não faz tanto a gente está estralando mano só gringo só magnata ó o o o o o só que a sua senhora que né vamos aqui é valeu